Olá, boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. A aula referente ao dia 7 ao dia 11 de junho. Enfim, entramos no mês de junho, né? Que é o mês que finalizamos o segundo bimestre. É o mês do tudo ou nada. Bom, só lembrando que se o estudante está com vermelho no primeiro bimestre, será o momento de ele enviar as atividades, tá? Eu vou pedir para voltar ao primeiro bimestre para que eu altere essa nota, mas eu preciso que vocês façam as atividades em atraso no primeiro bimestre. E isso compete ao segundo bimestre também. Não passamos muita atividade nesse segundo bimestre exatamente por isso, para tentar acompanhar o rendimento do aluno. Então, se esse aluno já está atrasado no primeiro bimestre, eu já passei pouca atividade no segundo bimestre para que ele consiga se restabelecer. A temática de hoje para o terceiro A e o terceiro B do ensino médio é sobre regras de futebol, que é um esporte bastante conhecido, né? O maior esporte difundido no Brasil. é isso que a gente vai falar sobre isso, sobre hoje. Inclusive, com segundas intenções, eu coloquei essas regras de futebol. a gente vai ver na última aula desse mês, sobre a junção dessa temática. Opa, caiu minha câmera aqui. Espera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Eu bati a mão e aí caiu. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Não. Pronto. Pronto. Consegue me ouvir bem? Estou me ouvindo? Turma? Estou sim. Tá, né? Ótimo, ótimo. E aí, como vocês estão? Como passou a semana? Foi bom. Bom demais? Se melhorar, vira festa? Bom, então vamos lá. Sobre as regras do futebol. Sobre a origem e a evolução, né? O futebol, ele nasceu no dia 26 do 10, né? 26 de outubro de 1863. Há muitos anos atrás. Muito tempo. Já tem mais de 100 anos. Bem mais de 100 anos. Isso, claro, aconteceu lá na Inglaterra, né? Que é onde foi inventado o futebol no país inglês. A primeira Copa do Mundo já demorou bem mais. Foi em 1930. E o Brasil participou de todas as Copas do Mundo. Mas a primeira Copa no Brasil... Ah, não. A primeira vez com o esporte que o futebol veio ao Brasil foi em 1894. Eu trouxe esses dados com curiosidade mesmo, tá pessoal? Algo que vocês não precisam memorizar. Só mesmo pensar sobre como é velho, né? Como é antigo o futebol. Há muitos e muitos anos atrás. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para que vocês consigam acompanhar a minha linha de raciocínio. Pronto. Então, a caracterização do esporte. O esporte é um jogo coletivo. Coletivo, ou seja... É uma equipe, né? É um time. São vários jogadores da mesma equipe. É desportivo. Então, é um desporto. É relacionado a esporte. E consiste na disputa da bola por duas equipes. De 11 jogadores. Em cada lado, né? Então, seria 10 jogadores de linha e o goleiro. Formando 11 jogadores. Bom, o objetivo do jogo é introduzir a bola na baliza adversária. Essa baliza aqui, pessoal, são as linhas do gol. Então, tem a trave, tem aquela linha debaixo da trave, do travessão. Aquilo se chama baliza. Então, a bola atravessou por inteira aquela linha do gol. É gol. Tá? Isso é contado como ação ofensiva. É um gol. Mas a bola tem que entrar por inteira nessa linha. E, ao mesmo tempo, evitando que a equipe contrária introduza a bola na baliza. Que é uma ação defensiva. Então, aqui a gente tem o campo de futebol. Vamos imaginar que vocês... Aqui é o meio da quadra, no meio do campo, né? No meio do campo. Imagina que vocês são essa equipe aqui, ó. Terceiro colegial. Grande. Enorme. Pronto. Então, aqui, essa área é a área de vocês. Da equipe de vocês. Aqui é a defesa de vocês. Então, aqui é o sistema defensivo de vocês. O ofensivo de vocês são aqui. Na área do adversário. Que seria o sistema defensivo deles. Tá? Vocês conhecem bem futebol. Eu estou falando isso porque eu preciso explicar um pouquinho sobre as regras. E sobre o sistema tático, técnico. Eu estou passando meio por cima. Acredito que vocês vão saber tudo do que eu estou falando. Apesar de ser um futebol mais desenvolvido, né? Mais difundido no nosso país. Grande área. Então, aqui é a limitação desta área. A grande área se refere a esta. E a marca do pênalti. Que tem a marquinha aqui. Essa bolinha. Onde eles fazem cobrança de pênalti. Sem barreira. Então, é o tiro sem barreira. Então, eles vão bater um tiro sem barreira. A partir daqui. Da bolinha dessa marca. O tamanho do campo. Tem de 90 a 120 metros de largura. Por 95 até 90 metros. Linha de fundo. A gente tem quatro, né? Que é o escanteio. Que vocês conhecem. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. E temos aqui. Voltando. Só na metragem do campo oficial. Vocês sabem o tamanho do peneirão aí. De aparecer o tabuado. Vocês sabem se está dentro dessa medida. Porque se for menor do que o mínimo permitido. Não pode realizar jogos oficiais. Então, tem que ter no mínimo. 90 por 45. Alguém sabe me dizer? Eu acho que ele tem isso aí mesmo, professor. Porque já teve jogo oficial aqui. Quem que jogou? Você lembra? O time? Ah... Não lembro do nome, não. Meu pai disse que já veio time profissional jogar aqui já. É verdade. É verdade. Eu lembrei mesmo. Teve mesmo. Só que eu não assisti o jogo. Não fiquei sabendo. Eu vi na internet. Em... Ah, eu não lembro agora. Eu vi no... 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 Se eu não me engano. Não. Parece que uns 15 anos atrás, mais ou menos, a Brasil Itabuado tinha time oficial e disputava. A terceira, a segunda divisão. Não me recordo bem. Mas é oficial Se entrou numa competição Oficial, uma competição Em nível estadual, em nível Nacional Então está dentro dos parâmetros Eu não me recordo Quando foi isso Quando foi isso Não me recordo, mas houve sim E foi no Pereirão Só tem o Pereirão aí Não tem outro campo Então a Ava Não é oficial Então foi no Pereirão mesmo Então ele tem o tamanho oficial E que pena Que a Ava Cisca do Taboado Parou de ter representante na cidade Não tem mais o time Eu não me recordo o nome do time Dei a Ava Cisca do Taboado Mas era um time formado pelo município E aí disputava Competições É uma pena que parou Parou há alguns anos Bom, continuando Professor, eu estava vendo aqui Tem um time Acho que chamava Taboado Esporte Clube Ah, deveria ser esse Então Pode falar Fala como que foi aí Quando foi o último jogo oficial? Fala aí Não, só estava falando aqui Quando ele foi funçado Na primeira Jogou a primeira divisão Do Sul Mato Grossense Foi a primeira divisão A competição contou com 15 clubes Ficou em oitavo Ficou em oitavo Tá bom Só fala isso Ele participou só em uma edição Eu acho que sim Foi fundado em 1992 Estádio Municipal Pereira de Queiroz O Pereirão Ah, então houve jogo oficial Aí já Primeira divisão do estadual Lembrando que Para você Federar Para você Participar de uma competição Precisa ter uma federação Esportiva na cidade Em cada equipe Tá? E você precisa pagar Para jogar Por isso A Precisa Boado Não Deve ter parado Ou seja Parou o patrocínio Porque são as empresas Que bancam isso Por isso que tem Na camiseta Patrocínio de jogadores É pago Para você participar Desses jogos oficiais Paga para entrar Na competição Seja campeonato brasileiro Paulista Qualquer um Paulista Estadual No caso Mato Grosso do Sul Você paga Para participar Se você for campeão Você ganha uma bolada Se você não ganhar Você perdeu Aquele investimento seu Porém tem o patrocínio Então a ideia é Que esse dinheiro Não saia dos cofres públicos Não saia do time Da equipe E sim do patrocinador Então por isso A importância de De montar aí Parceiros Né? Para poder ajudar E provavelmente Eles perderam essa parceria E não pôde Continuar a participar É uma pena Falta investimento Né? Falta Publicidade Falta divulgação Vocês Vocês lembram Em algum momento Que eles tentaram Fazer isso Tentaram montar Um time oficial Em Percibo Taboado Ou não? Eu nem nasci É o que a gente O que eu já ouvi mesmo É que já teve Mas assim Depois de muito tempo Eu nunca mais ouvi Se tentaram Ou não Ficou mais o casual Mesmo Que o pessoal faz Aqui dentro da cidade Mesmo Só para lazer Né? É Lazer e saúde Bom Mas ó Nesse caso aí Pessoal Por exemplo O diretor de esporte Da cidade Eu não sei Não conheço ele Mas o que ele poderia fazer Para arrecadar fundos Por exemplo Para manter Esses jogos oficiais Criar uma equipe Para competição Porque quando você coloca Aparecido do Taboado Na competição Isso Causa Bons frutos também Para a cidade Para a cidade Porque vai aparecer na mídia Aparecido do Taboado Tem uma equipe De futebol Está disputando o estadual Está disputando o brasileiro Enfim Isso chama muita atenção Da cidade A cidade é reconhecida por isso Então vale a pena Esse investimento Agora o diretor de esporte Por exemplo Ele podia pegar E fazer uma Uma divulgação Muito bem feita Para a questão Do imposto de renda Por exemplo Tem projeto De imposto de renda Que se for revertido Para o clube Se for revertido Para o município A ser investido No clube No esporte É possível Tem um percentual Lá do imposto de renda Da pessoa Isso pode ser Física ou jurídica Então seria um dinheiro De doação Que poderia estar entrando Para patrocinar Esse esporte Outra forma Também Seria entrar No programa federal Que seria o Esporte Bom Eu não me recordo O nome agora Mas tem programa federal Para entrar Para participar disso Tem programas estaduais Também Por exemplo Se Se a equipe Tiver uma equipe Formada Tiver um treinador Esse treinador Tiver creche Ou seja O registro Em educação física Seja profissional Educação física Esse profissional De educação física Pode receber Pelo estado Ou seja O município Não precisa pagar ele Seria uma economia Para os cofres Municipais Poderia investir Esse dinheiro No próprio futebol Ou em outra modalidade Né E também O estado Banca jogador Ele pode Bancar jogador Vamos supor Que esse atleta Ele conseguiu chegar Na fase final Da competição Ficou A equipe chegou Ficou entre o primeiro Segundo ou terceiro colocado O estado Banca Parte Do salário Não seria um salário Seria uma bonificação Por mérito Seria por mérito Tá Normalmente Fica em torno aí De 600 reais por mês Mas poxa O jogador Vai lá e vai lá de graça Pô Se ganhar 600 reais Do estado É uma motivação Então seria aí Falta estratégia Falta estratégia Do município Para Melhorar Essa área esportiva Esses projetos Esportivos Que Deveriam acontecer De forma De forma Não profissional E profissional Bom Tem o gol Aqui Os gols Acontecem dos dois lados Né Dos dois lados Tem que abrir o gol O que mais Que a gente pode falar Essa área aqui Essa linha aqui Seja aqui E seja aqui Eu estou me referindo A essa linha aqui É a linha Lateral Onde cobra lateral O lateral do campo É diferente do lateral De futsal Que acontecem Nas mãos Tem que fazer aquele movimento De mão É ralo Acontecer reversão No futebol profissional Mas acontece De vez em quando Acontece Por exemplo Você não pode Cobrar o lateral Andando E tem que A bola tem que estar Aqui perto da nuca Tem que jogar Essa bola E também não pode Invadir Cobrando o lateral Né Não pode invadir A linha Bom Até Alguma dúvida Até agora Pessoal Não Então vamos lá Regras Então nós temos Sobre regras Dezoito jogadores A regra mudou Devido a pandemia Passou a ser Vinte e um Vinte e dois jogadores Algo assim Então aumentou E aumentou também A quantidade De substituição Devido a pandemia Depois Depois da pandemia Eu não sei Se vai voltar Ao normal Mas Onze jogadores São titulares Repetindo Dez Linha E um goleiro Equipamentos Para o jogo Camisa Calção Meia Caneleira Caneleira É aquela Que fica Na canela Na parte Frontal E é para proteger De um carrinho De uma rasteira De um chute E a chuteira Árbitros Sobre a arbitragem Nós temos O primeiro árbitro Que é aquele que fica lá No meio do campo Apitando No meio do campo Não Ele fica andando Durante o campo Onde a bola vai Ele precisa ir atrás É o primeiro árbitro Os dois assistentes São os bandeirinhas Bandeirinha do lado Direito Do lado esquerdo E o quarto árbitro O quarto árbitro É aquele que autoriza A substituição Dos novos jogadores E Ele pode também É Dar cartões Para os técnicos Os jogadores do banco Tá Então lá Os jogadores do banco Vamos imaginar Que seja aqui Por exemplo Os jogadores do banco Então tem uma linha Para eles ficarem Eles não podem sair Dessa linha No futsal Também tem isso Se vocês forem lá Na quadra Tem uma linha Lá permitida Então ele não pode Ultrapassar aquela linha E essa é uma das funções Do quarto árbitro Né O que mais? Sobre regras Arremesso Lateral Tiro de meta Tiro de canto Então tiro do canto É o escanteio Tiro de meta Lá no futebol de campo Os jogadores Eles podem Cobrar tiro de meta Tá Então ele pode ficar Aqui na área Dentro da pequena área Colocar a bola aqui Ó Qualquer lugar Nessa pequena área E chutar essa bola Isso seria um tiro de meta Isso só acontece Quando a bola sai Pela linha de fundo Tá Quando ela sai Pode ser por aqui Pode ser por aqui Aí pode ser cobrado Tiro de meta E também temos O arremesso lateral Que a gente já falou Sobre ele Né O arremesso lateral Acontece Pelas linhas Laterais Seja aqui Ou aqui O que mais? Duração da partida A duração da partida São dois tempos De 45 minutos Então seria 90 minutos De jogo Mas Os acréscimos Os acréscimos O juiz O primeiro árbitro Define isso Quanto tempo vai ser Vai depender do jogo Talvez aconteceu Alguma falta Precisou de atendimento Dentro do campo Talvez houve Alguma discussão Alguma pausa de jogo Jogada perigosa Enfim Aí o juiz Vai determinar esse tempo Mas normalmente Fica aí entre Zero Porque ele Não é obrigado A dar tempo Adicional Tá De zero A quatro minutos E o intervalo É de 15 minutos Que é o intervalo Entre os tempos Dependendo Da competições E da fase Dessa competição Pode haver Prorrogação Né E se empatar Na prorrogação Penalidade máxima Temos também No campo Futebol de campo O impedimento Diferente De futsal Né Futsal Não existe impedimento Impedimento é Quando O jogador O último jogador De linha De linha Está Aliás Deixa eu adiantar Mais esse jogador Vamos imaginar Que o jogador Está aqui O zagueiro Está aqui O último jogador Desce aqui E vocês No terceiro Colegial Tem um jogador Que esteja Aqui Isso é impedimento Por que? Se a gente Traçar Uma linha Aqui Ó Agora vai Depender onde Está essa bola Né Vamos pegar A bola Aqui A bola A bola Ele recebeu A bola Acontece No momento Do passe Tá Vamos imaginar Que A bola Esteja aqui E tem mais Um jogador De vocês Aqui Com essa bola Mais ou menos Isso Então Essa bola Houve um passe Para o jogador Dele Do terceiro Colegial E No momento Desse passe Eles vão Analisar Se O jogador Da equipe Do terceiro Colegial Está Atrás Do último Jogador Adversário Tá Que seria Mais ou menos Aqui Nessa linha Assim Uma linha Reta Então ele Está impedido Ele deveria Para ele Não estar Impedido Ele deveria Estar Mais ou menos Aqui Aqui Nessa área Mais ou menos Lembrando que Só é impedimento Se o tronco Estiver à frente O tronco do corpo Se o braço Estiver à frente Não é impedimento Porque o braço Faz parte do movimento Do corpo Mantenha o corpo Equilibrado Então precisa Estar o tronco Na frente O ombro Qualquer outra parte O braço Não conta Com o impedimento O que mais? Faltas Tiro livre Eu acho que Eu já falei Sobre isso Ah tá É outro tipo De tiro Tiro livre Direto E tiro livre Indireto Isso acontece No futebol de campo E no futsal Também Tiro livre direto Tiro livre direto É quando você pode Chutar E tentar fazer o gol Tá? Chutar direto Para o gol Indireto É quando você precisa Ter pelo menos Dois toques na bola Um toque Depois você pode chutar Mas precisa Ver pelo menos Dois toques Por exemplo Vamos imaginar Aqui Acontece uma falta Aqui Tá? Só que essa falta Essa Essa advertência De falta Ela foi Uma bola na mão Bola na mão É tiro Indireto Ou seja Ele não pode Ele não pode Cobrar essa falta Chutando ela direto Para o gol Se for gol Não vai valer o gol Agora Se essa falta Foi uma falta normal Um carrinho Um empurrão Qualquer outra coisa De falta mesmo Aí ele pode Aí é tiro Direto Ele pode Chutar para o gol Palavrões Xingamento Desentendimento Tiro Indireto Ok? Punições Advertência E expulsão Advertência Seria o que? Cartão amarelo Expulsão Cartão vermelho Pessoal Alguma dúvida? Da minha parte Não Tranquilo Bom Eu não vou falar muito Sobre as regras Do futebol Porque vai ficar Muito chato Então eu peguei Algumas coisinhas Só para falar Como tema da aula Neto Como conteúdo E ter um propósito Disso Então nessa aula Eu falei sobre futebol Na aula que vem Sobre vôlei E depois na outra aula Que nós temos Só três aulas Nesse trimestre Nesse junho No mês de junho Na última aula Veio o principal A junção Dessas duas aulas Tá? Agora eu preciso Falar Sobre um tema Que não faz muito Parte do conteúdo De hoje Porém É muito relacionado A educação física Eu repito Para vocês Sempre Né? Sempre Vou passar um vídeo Para a gente discutir Sobre isso Só por curiosidade Para lembrar Para organizar o tempo Quando a nossa aula termina Quando é o fim da aula? Vocês lembram? 10h40 10h40 já? Uhum Então eu não vou conseguir Passar esse vídeo Para vocês Mas Eu vou enviar Para vocês Assistirem ele Tá? E vou pegar o link Aqui É um vídeo Relacionado A discriminação Seja por racismo Seja por Homofobia Vou mandar no chat Do Meet E vou mandar também Lá no No grupo do WhatsApp Depois Tá? É uma matéria do Fantástico Passou ontem E são ataques virtuais Que está acontecendo Frequentemente Né? Então aqueles bullying Que a gente vê na escola Que a gente vê nas ruas Parou de acontecer Devido à pandemia Porém Inicia outra forma De bullying Cibernético Né? Através das redes sociais Seja Facebook Instagram Twitter TikTok Qualquer outra coisa Né? Qualquer outro meio De comunicação Tá acontecendo isso muito E Essa matéria Mostra isso Com o artista E com pessoas Anônimas também Né? Então é É importante vocês Assistirem Para vocês Refletirem sobre isso É um tema muito importante E precisa ser combatido Bom O vídeo é um pouco longo É mais ou menos Dez minutos Acabaria a aula Então Eu enviei para vocês Assistirem em um momento Oportuno Enquanto isso Vamos para O Google na minha casa Antes do Google na minha casa Eu vou ativar aqui O O O O O O O chefe aqui Da senha Para vocês digitarem Então a senha é Regras Digem lá no 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 chat Domite A palavra Regras Eu vou dar uma olhadinha Ah pessoal Eu preciso falar também Sobre as notas As notas não A situação do aluno Eu vou falar aqui Rapidão para vocês Vou compartilhar uma tela Para explicar Como Está Nesse segundo Bimestre Então está aí A tela Para vocês Está aí Segundo Bimestre Lembrando que foi corrigido Dia 4 4 Do 6 Seria numa Sexta-feira Às 3 23 Então se houver Devolutiva Se vocês enviaram Após Esse horário Significa que eu vou corrigir Depois Isso é relacionado ao segundo Bimestre O prazo está aqui em cima Vocês já sabem Vocês podem acompanhar E como devolutiva Nesse segundo Bimestre Tivemos O trabalho escolar Sobre esporte Como trabalho Que tem duas partes A parte teórica E a parte prática É a participação Da aula pelo MIT Tá Então quem participa Pelo MIT Ele só tem uma devolutiva Para fazer Quem não participa Pelo MIT Ele vai ter duas devolutivas O trabalho E os PDFs Das atividades Para entregar Se ele não participou Nem no mês de maio Nem no mês de junho Ele precisa entregar Os dois PDFs Feitos As atividades Bom Mas o que eu preciso mostrar Para vocês Esse M Que é algo novo Para vocês Eu nunca tinha usado antes O M Significa que Esse estudante Ele entregou O PDF Do mês de maio Tá O mês de maio Quando tiver a barra Que ele entregou O mês de maio A metade do mês de maio Ele entregou Todo o mês de maio Ok Se tiver J Significa que ele entregou O mês de junho Se tiver X Significa que ele entregou O mês de maio E o mês de junho Ok Mas em relação Aos estudantes Que participam pelo MIT Ainda Eu não corrigi Ainda não juntei Todas as aulas Do Mestre Para Somar A quantidade De aula Que vocês participaram Eu vou fazer isso Posteriormente E lançar Tá A esses estudantes Mesmo que eles não participaram De todas as aulas Eu vou colocar X Porém Claro A nota será dividida Vou fazer uma média Relacionada A quantidade De aula Tá O resto é tudo igual Então T Aqui significa Que esse estudante Fez a parte teórica Do trabalho Mas não Veio da prática X Significa que ele fez as duas Bom Se esse estudante Enviar O vídeo Aí eu mudo aqui Aumenta a nota dele Lembrando que a nota O vídeo Claro que tem um poder Tem uma nota maior Do que a teórica Óbvio A não ser que seja Uma teórica Muito Muito bem feita Para valer o mesmo tanto Para tentar Pelo menos chegar Um pouco perto Pessoal Alguma dúvida Não Da minha parte Não Ok Agora vamos Para o Gugu Na minha casa Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Quem é o líder Da semana Não tivemos A última aula Né Porque Não houve ela Não estava Planejada Então dia 31 Não houve Então conta O dia 24 De maio José Moraes José Você está aí? Estou Ótimo Então José Moraes É o líder José Eu vou compartilhar A tela aqui Enquanto isso Você vai pensando O que você vai Passar de dica Para o pessoal Que está assistindo A aula de hoje Beleza Pronto Compartilhado José Qual é a dica? A dica é Jardinagem Jardinagem É uma dica boa Porque É bem Né Dá para imaginar Muitas coisas Então não é uma dica fácil Né É uma dica fácil Porém Já dá para vocês Se posicionarem No local Que vocês acham Que pode estar Esse objeto Na casa de vocês Bacana Boa dica Todos entenderam a dica? Entendi Então José Pode enviá-la no grupo Não esquece de colocar Descrição Do que precisa ser procurado Lá na foto Vamos ver o que é Vocês não imaginam O que eu pensei Eu vou até falar Antes de não enviar Porque eu não sei O que ele vai enviar Eu imaginei Sabe aqueles Eu imaginei Eu até tenho Não na minha casa Mas na casa da minha mãe Aqui do lado É um sapinho Que fica no jardim É um Só para enfeitar Só um sapo de enfeite Ele fica no jardim Mas vamos ver se é isso Se é algo relacionado Com Com enfeite ou não A máquina de cortar grama Muito bem Legal A máquina de cortar grama Vamos ver se alguém Tem essa máquina Boa Bacana Opa Alguém tem Pelo visto Está carregando a foto Aqui Deixa eu ativar O WhatsApp Aqui no O celular Para ver se eu Consigo Essa foto E isso O Luiz Fernando enviou É uma máquina de jardinagem Muito bem É líder da semana Né Então Aqui a gente está falando Relacionado ao mês de junho Ao mês de junho Então O primeiro líder da semana Do mês de junho É o Luiz Fernando E já enviaram também Aqui A Duda também enviou Inclusive é uma bem parecida Com a do Com o José Muito parecida Igual Idêntica A da Duda Literalmente idêntica Então Luiz Fernando 10 pontos A Duda Duda Depois você Envia o seu nome Completo aí Tá Vou colocar aqui A Duda 8 pontos E o terceiro colocado Tem até domingo Às Ao meio dia Para enviar E pontuar Nessa semana Com 6 pontos Bom Vou finalizar a aula de hoje Todos responderam a chamada Acho que sim Respondi Terceiro ano Bom Então Tchau Tchau Boa semana A todos Se cuidem Tudo de bom Abraço Tchau 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 Tchau